Meu amigo, que beleza! Quer aprender esse lick? É agora mesmo, vou te ensinar. Tá? Primeiro vamos pegar a frase utilizando só a escala de A menor natural, sem nenhuma nota fora da escala. Fazer bem clássico mesmo. Seria assim. Eu não vou ficar explicando nota por nota, porque tem a partitura aqui embaixo, ou tem, se tu tá vendo no YouTube, tem um link aqui em algum lugar. Então, já fica tranquilo. Mas, o importante é que tu faça a primeira palhetada pra cima, como tá escrito ali na partitura. A primeira pra cima. E agora vamos fazer a versão Com um som mais moderno, com umas notas um pouco fora da escala, que fica bem interessante. Ezinho O que é super importante, é que tu tem que ver que a última nota da escala vai ter que me ouviu. O que é super importante é que tu tem que ver que a última nota de umknражador vai ter que, é a mesma que a primeira, só que em outra corda eu tenho isso daqui então é legal tu fazer só essa segunda parte e depois rapidão, né? e é isso aí, cara divirta-se